Obrigado, presidente, obrigado, meu líder, deputado Molon. Enfim, o PSB, mais uma vez, meu querido colega Denis, cumpre o seu papel no parlamento, que é exatamente de contribuir para minimizar o sofrimento, o impacto dessa terrível pandemia junto à população brasileira. A sacada de suspender as obrigações do pagamento dos estudantes junto ao FIES foi uma sacada muito feliz do deputado Denis e de todos os que participaram e, por que não, registrar aqui também o papel importante do relator Moses. Mas eu, presidente, quero fazer um apelo aos deputados que fazem parte da bancada do governo para que orientem o presidente Bolsonaro para que ele possa agir no mesmo sentido. Estamos todos juntos no mesmo barco. Vamos precisar de muita unidade no Brasil, presidente, para ultrapassar esse momento e finalizo a minha fala pedindo para que o Poder Executivo possa agir na liberação do auxílio emergencial, já que muitas pessoas estão tendo terríveis dificuldades de sacar o seu auxílio, esse que foi, senhor presidente, votado pela Casa. O voto é assim. O voto é assim.